Estamos de volta, 11 horas e 36 minutos, a gente já volta no nosso programa da comunidade falando do nosso quadro Agora é com você. Agora é com você. E nós temos mais uma, nós temos dois, na realidade nós tínhamos, né, que eu vou já trazer para você essa última informação aqui. Nós tínhamos dois rostos que ainda não haviam sido identificados. Pois bem, um rosto foi identificado hoje, roda para mim aí. Aê, vem para cá Francisco Kleber e Cleide Sampaio. Vem para cá os dois. Fica aqui do meu lado, fica aqui do meio, aqui do meu lado, aqui no B do GSBT. E a Cleide, o Francisco, é o seguinte, ele dorme com essa camisa, ele vive para a vigilância sanitária, não é isso o Francisco? Francisco Kleber, né? Fala aqui no microfone. Tá ligado, tá tudo certinho? Sim, com certeza. Porque no vídeo ele também tá de farda. E a Cleide é amiga dele de trabalho, né Cleide? Sim. É por isso que os dois estão de farda. Rapidinho vieram aqui só receber o prêmio para poder voltar para as atividades. Você tava indo para onde esse dia que você foi filmado? Estava chegando no serviço. Estava chegando no serviço? É, eu ia trocar de ônibus naquela hora. De onde que tu és? Eu sou de Iranduba. Ah, é de Iranduba? É, eu sou de Iranduba. O que esse sotaque aí? Onde já tem esse sotaque? É a minha família nordestina. Ah, sabia! Eu conheço, família nordestina, eu tenho afinidade com família nordestina. Eu tenho os nordestinos que moram lá em casa. É, me pega também, meu marido, né? Cleide, é de onde, Cleide? Eu sou daqui mesmo, de Manaus. Qual é o bairro? Cidade Nova. Da Cidade Nova trabalha com vocês? Núcleo 16, trabalhamos juntos. Onde que vocês trabalham juntos? Na FVS. Vocês trabalham mesmo na FVS, né? Tu percebeu que tava sendo filmado, Francisco? Não, de forma alguma. Só viu lá a câmera? Sim. E aí tu olhou e já te viu ali, né? Aham. E como é que vocês estão nessa correria lá da vigilância sanitária? Ah, muito serviço. A gente ia, inclusive, pra coleta de alimento, né? Nosso chefe sabia que a gente tá por aqui. Ele não sabe que vocês estão aqui? Não, senhor. Desculpa, gente, eu acho que ele vai descobrir. É o Bernardino, né? Aham. É o Bernardino, né? É, mas ele não tá assistindo. Ele não tá assistindo, não? Eu acho que não. Não, não contem, gente. Não contem que eles vieram hoje aqui. Até porque... E apesar de tudo, é meu aniversário hoje, né? Exato, já ia dizer. Hoje é aniversário de Cleide. Aplausos, Ricardinho. Aplausos, que eu vou te dar de presente, mas você tá ótimo, viu, Cleide? Obrigada. Ah, foi você que assistiu? Foi, eu que assisti e falei pra ele. O Francisco não... Não sabia. Fala no microfone, Francisco. Não sabia. Tu não sabia que tu tinha aparecido aqui no programa? Não. E aí a Cleide chegou contigo e falou, França, como é que foi, Cleide? Que tu abordou ele e falou como? Ah, eu cheguei com ele no trabalho e eu falei, Cleber, será que é verdade que tu ganhou uma cesta? Que tu foi filmado? Eu te vi. E ele falou bem assim, a gente vai ter que ir lá. Aí eu falei, ai, Cleber, já tenha medo que às vezes as pessoas dizem, né? Que tudo é mentira, a gente já fica até cabreira. Não, mas aqui no Agora não é mentira, não. Não, por causa do telefone, mano, né? Aí eu falei, vamos lá, Cleber, então é verdade. Não, mas ligaram pra vocês? Não, não. Não, não, não. É porque a gente não conseguiu o contato. Ele tentou ligar, não conseguiu. Aí vocês arriscaram hoje, vocês vieram assim, vamos ver se somos isso. E a gente ia fazer a coleta e viemos pra cá. Ah, mas daqui a pouco você já volta pra fazer a coleta. Já. Tá bom, não tem problema, gente. Não vamos criar problemas no caso do trabalho. Foi só alguns minutinhos. Tá bom, tá ótimo. Então vou logo me despedir pra liberar. Cleide, parabéns pra você. Obrigada. Muita felicidade, muita alegria, muita paz. Que você tenha muita saúde com a sua família e seja muito feliz. Francisco, você também, tá bom? Muito obrigado. Obrigada pela audiência e obrigada por terem vindo hoje aqui, tá? Muito parabéns. Meus parabéns pelo seu programa. Ah, muito obrigada. Obrigada também. Agora, olha, gente, tem mais um que tá aqui esperando o reconhecimento. Se Cleide souber também quem é, já avisa logo, já traz de novo. Vamos mostrar o nosso Agora é com você, número 6, que ainda não apareceu. Roda pra mim. Obrigada, viu, pessoal? Mar menino, cadê tu? Que a gente procura, procura e não, e tu se esconde. Já foi exibido três vezes, né? Seis vezes, sei lá, desde o início. Não, três vezes. E ele ainda não foi reconhecido. E nós, olha, esse aqui a gente ainda tá procurando. E hoje nós vamos lançar mais um rosto no nosso Agora é com você. Roda pra mim. Olha, a outra viu que ela tava sendo filmada, olhou pro lado, não sei, ficou com vergonha. E aí quem foi captado pela nossa câmera foi o rapaz aí de óculos. Agora os dois podem vir, não tem problema nenhum não, tá? Venham pra poder receber o A Cesta Ótimo. Gente, lembrando que isso aqui foi mais um jeito que a gente encontrou de poder premiar você, que é telespectador, no nosso programa da comunidade. Aproximar você da gente. Então, não se esqueçam. Se viram aqui na televisão, façam como o Francisco e a Cleide. Podem vir mesmo no rumo. Tenho certeza que é você. Então, vem no rumo que a gente vai garantir a sua participação aqui no nosso programa da comunidade. E esse quadro Agora é com você é uma parceria com as nossas cestas Ótimo. E eu vou ter que falar um pouquinho das nossas cestas. A gente não pode deixar pra lá de falar das nossas cestas Ótimo. Nós temos todas essas cestas aqui. Você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, são cinco modelos. Tem a cesta premium no valor de R$50,00 com 11 itens. É essa daqui, olha. Cesta bronze no valor de R$65,00 com 14 itens. É essa daqui, a cesta prata, que são R$100,00 e tem 17 itens. A nossa cesta ouro, custa R$150,00 com 27 itens. E nessa cesta também tem o material de limpeza. E a cesta diamante, pra uma família enorme. R$170,00, 26 itens. E você também tem material de limpeza. Agora, lembrando, todas as cestas Ótimo são adaptáveis e personalizadas. Ou seja, você pode escolher quais são os itens que você quer compor a sua cesta Ótimo, tá bom? E aceita todos os cartões de crédito, cartão de débito e também vale a alimentação. Não aceita nota promissória. Não, nota promissória não é dinheiro. Cartão de crédito é dinheiro, porque vai virar dinheiro no fim do mês. A nota promissória, pra poder virar dinheiro, tem que entrar com a ação. Não, não, nota promissória não, tá? E entrega grátis em toda a cidade. Agora, telefone pré-contato, você pode manter informações aí, contato com as cestas Ótimo no 991-880-321. É isso? Eu não tô enxergando direito, esse tapete tá pequeno, viu? 991-880-321 e o 984-00-0339. Agora se desembar sua lente, né? Que o problema é aqui, ó. O problema é aqui, tá bom? Mantenha em contato com as cestas Ótimo, personaliza a sua cesta. E não se esqueça de participar do nosso Agora é Com Você, porque a Cleide e o Francisco já levaram a cesta dele, tá bom? Vem cá comigo, vem cá comigo e eu falo pra cá, pra Ricardinho. Ricardinho, tá me ouvindo aí, Ricardinho? E solta essa sirene. A polícia investiga o desaparecimento de três homens na Redenção, Zona Oeste da capital. Eles teriam sido abordados por quatro homens, quatro outras pessoas. E segundo informações de testemunhos e pessoas do local, duas dessas pessoas, dois homens, estariam fardados com a roupa, com a farda da polícia militar. Não se confirmou essa história, foram informações de testemunhos e de vizinhos dos três homens, mas a polícia militar está investigando esse caso. Vamos ver. As famílias de Sidney Castro, de 22 anos, Fredson Batalha e Rocinei Maia, de 18 anos, buscam respostas. Segundo testemunhas, eram por volta das três horas da manhã da última quarta-feira, quando os três jovens estavam aqui, neste local, no Beco São Francisco, bairro Redenção, reunidos, tomando uma cerveja. Foi quando quatro homens teriam aparecido e os levado à força. Os parentes das vítimas dizem que dois dos quatro homens que teriam levado os jovens usavam fardas da polícia militar do Amazonas. A gente escutou barulho, a gente foi ver, tinha polícia, já estava com eles no chão, batendo neles que soltam, batendo neles, mas a gente não sabe, não pode informar se era polícia, mas eles estavam vestidos de farda de polícia e tudo mais, e estava e dois não estavam. A gente só quer saber o que foi, para onde levaram eles, o que estão fazendo com eles, porque a gente só quer a notícia deles. Desde a última quarta-feira, eles não foram mais vistos. Familiares fizeram buscas em delegacias e hospitais, mas não tiveram resposta. A tia de Sidney recebeu a foto dele supostamente morto, mas ela diz ter esperanças de que o sobrinho seja vivo. A gente fica nessa agonia, né, sem saber notícia, o que aconteceu, para onde levaram, quem levou, né, porque fala uma coisa, diz que foi a polícia militar, a outra diz que foi dois homens, mas dois fardados e outros dois pais ando. A gente não sabe, a gente fica nessa agonia, né. O caso é parecido com o sumiço de outros três jovens no bairro Grande Vitória, Zona Leste, em outubro de 2016. Alex Melo, de 25 anos, Rita de Cássia, de 19, e Everton Marinho, de 20 anos, desapareceram depois de entrarem em uma viatura da polícia militar. Até hoje, eles não foram encontrados. No caso mais recente ocorrido na redenção, familiares disseram que as vítimas eram usuárias de drogas, mas que não tinham passagem pela polícia. Segundo eles, Rocinei trabalhava como jardineiro, Fredson trabalhava como atendente em uma loja de celulares, e Sidney é estudante. A delegacia é especializada em ordem política e social. Investiga o caso. Eu só quero que meu filho apareça, é só isso. Não tenho noção de onde meu filho está, mora dessa. O que fizeram com meu filho? Pra onde levaram meu filho? Olha, é uma tristeza. Isso é droga. Infelizmente, a droga faz isso. Faz as mães chorarem, se desesperarem, viverem tristes, amarguradas. Agora, gente, olha só. Eles não tinham passagem pela polícia, mas eram usuários de drogas. E, infelizmente, quem usa entorpecentes e não tem dinheiro, não é rico pra poder custear o seu vício, acaba fazendo dívidas. E as dívidas com o tráfico de drogas não são cobradas mediante promissória, não. Só pra avisar você que tem do outro lado. A dívida gerada com o tráfico de drogas, o devedor paga com a vida. Infelizmente, o devedor paga com a vida. Eu quero crer que esses três jovens estejam vivos e estejam bem e que voltem pro seio da família. Só que, olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês que estão aí do outro lado. O uso de entorpecentes é uma doença, tá? Não é sem vergonha-se. É uma doença. A pessoa é doente. Só que, ao contrário do câncer, ao contrário do HIV, ao contrário de tantas outras doenças que não tem cura, o vício, o uso de drogas, tem tratamento. Tratamento. E a pessoa pode se ver livre do uso de drogas, dependendo da sua força de vontade. Então, onde é que tá sem vergonha-se no uso de drogas? Você não buscar a sua cura, não buscar o seu tratamento, não buscar ajuda, não pedir socorro, não buscar as reuniões dos narcóticos anônimos, que é o primeiro passo pra você se ver livre de tanta dor, de tanto sofrimento. Então, a gente vê três jovens, usuários de entorpecentes, que desapareceram nas mãos de quatro homens. Segundo informações dos vizinhos, dois desses homens estavam com fardamento da polícia militar. Não se sabe se realmente era fardamento da polícia militar, ou se era fardamento da polícia militar, se realmente os dois homens estavam... eram policiais militares. Porque ainda tem isso. Nós já trouxemos vários casos aqui de bandidos que foram presos com blusa da polícia, e ele não era policial militar. Se fazendo passar por investigador, e ele não era investigador. Então, a gente está vendo aí todo esse comportamento desses três jovens, que, infelizmente, a gente traz aí esse desaparecimento deles, e se questiona, obviamente, que a polícia militar não vai fechar os olhos pra essa situação. A corregidoria da polícia militar já informou, por meio de nota, que as denúncias contra os supostos policiais vão tratar como supostos. Quero crer que o policial militar não vai bater na porta de ninguém, levar jovem assim, sem todo o procedimento e sem uma ordem judicial. Enfim. Ou sem que eles estejam cometendo o crime, sem apresentá-los a um distrito integrado de polícia. Essas investigações precisam ser feitas direto... As denúncias contra policiais precisam ser feitas direto na sede da Secretaria de Segurança Pública, que fica na zona norte da capital. Tá? Fica lá no shopping Via Norte. Eu vou dizer o nome que é um órgão público, se está dentro de um shopping, eu vou dizer o nome do shopping. Fica lá dentro do shopping Via Norte. Agora, gente, é imprescindível que a corregidoria receba essas informações. E precisa de informações mais apuradas e mais detalhadas. Então, vamos lá. Quando nós ouvimos essa denúncia, a primeira coisa que a gente perguntou foi o seguinte. Todo mundo tem celular hoje. Mesmo que seja um celular bem pebinha, quebrado, né? Já com defeito. Mas todo mundo tem celular hoje. Então, é muito importante que, se você está vendo um policial militar, ou alguém que está fardado com o fardamento da polícia, para que a corregidoria identifique aquela pessoa como sendo policial militar ou não, e, consequentemente, tome as devidas medidas administrativas, inerentes ao caso, é preciso que a gente tenha... Que o denunciante tenha um mínimo de provas. Então, todo mundo hoje pode pegar um celular, fazer um vídeo, fazer uma foto, pegar um número, pegar um nome. É importante que todo policial militar tem lá, ó, seu nome lá pregado, bem na frente da sua camisa, né? E viaturas de polícia também têm identificação, que são os números das viaturas. Então, não basta só dizer, era um policial militar. Como é que você vai identificar? São 9 mil policiais militares no Estado inteiro. 7 mil policiais militares só aqui na capital. 7.500 policiais militares só aqui na capital. Então, você diz, são dois policiais militares. Mesmo que sejam dois policiais militares que, infelizmente, estejam fora da linha da correção, e estejam cometendo algum tipo de arbitrariedade, como é que a corregidoria de polícia vai identificar? Como é que a corregidoria de polícia vai saber quem são esses dois policiais que levaram esses jovens? Alguém mais viu alguma viatura nas redondezas? E, gente, infelizmente, nós não podemos, né, esquecer de que nós estamos falando, infelizmente, de três usuários de torpecentes que podem ter feito dívidas com o tráfico de drogas. E também essas pessoas que os pegaram podem ser traficantes querendo cobrar essas dívidas. Então, olha, é imprescindível, qualquer denúncia que você tenha para fazer contra qualquer oficial das polícias, ou da polícia civil, ou da polícia militar, tem que ter um mínimo de informações para identificar quem é aquele policial. Senão, a corregidoria de polícia, se realmente for um policial que esteja fora da linha da correção, da honestidade, esse policial vai ter que ser submetido a um inquérito administrativo ou inquérito policial se ele cometeu algum crime. Mas a corregidoria precisa de um mínimo de informações para identificar. Agora, esse caso difere da situação dos três jovens lá do Grande Vitória de 2016, que, inclusive, a Mariana Rocha lembrou no material que ela trouxe hoje para a gente. Por quê? Porque, naquele caso, os três jovens entraram em uma viatura. Tem imagens mostrando isso. Tem imagens, a câmera de segurança de um comércio ali da frente da rua onde eles foram abordados pela viatura de polícia e acabaram colocando os três jovens dentro da viatura de polícia e, dali, eles desapareceram. Eram dois jovens, dois homens e uma jovem e uma moça. Sendo que um deles, infelizmente, segundo as investigações da Secretaria de Inteligência, Secretaria Administrativa de Inteligência, um deles estava sendo investigado por supostamente ter a ordem para matar policiais. Segundo as primeiras informações, as informações à época, né, da Secretaria de Inteligência. Porque não se enganem, quando nós vemos investigações, traficantes presos e até mesmo grandes operações da polícia, os policiais civis, militares, que trabalham junto com a polícia civil para poder dar guarita ali para fazer as grandes operações, eles não estão trabalhando no escuro, não. Tem todo um serviço de inteligência que, às vezes, antecipa os passos das organizações criminosas para que a polícia consiga ir lá e prenda essas pessoas. Então, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Inteligência, a Secretaria Executiva de Inteligência que trabalha ali do ladinho da Secretaria de Segurança Pública, é um braço da Secretaria de Segurança Pública e está, ó, lá na frente, antecipando os passos dessas organizações criminosas para poder atuar antes que eles causem um mal maior à sociedade. Você está acompanhando a imagem agora, olha? Foi 29 de outubro de 2016, por volta de 3 horas da manhã. O momento em que a viatura da polícia aborda a motocicleta, em que os três jovens e uma bicicleta, eu acho que tinha uma bicicleta na época, eu não me recordo muito bem, mas, enfim, a polícia chega, aborda os três jovens, pega os três jovens, os coloca dentro dessa viatura, coloca os três jovens dentro da viatura, dois homens e uma moça, e até hoje o chão se abriu. Em investigação na Corregedoria, os policiais foram abordados pelos Corregedores de Polícia e questionaram, cadê esse jovem? Ah, nós largamos os três em um outro endereço. Foi isso que foi dito na época, durante as investigações. Tanto investigações penais quanto administrativas. Eles estavam na atuação da função, eles respondem administrativamente também, perante a Secretaria de Segurança. Então, eles disseram, nós deixamos esses jovens ali na frente. Mas aí não, né? Não. Aí não. Aí a gente não pode trabalhar numa sociedade e que, independente de quem sejam as pessoas, essas pessoas simplesmente desapareçam. Nós temos três jovens que nunca mais voltaram, que nunca mais apareceram desde outubro de 2016, não foram submetidos a um processo criminal, não foram submetidos a uma investigação para saber realmente a responsabilidade deles com relação a essa ordem, que foi o que aconteceu lá em 2016. Eles tinham uma ordem, um dos jovens tinha uma ordem para matar policiais. Matar policiais. Isso segundo informações da inteligência naquela época. Mas tinha mesmo essa ordem? Ele ia fazer isso? Ele ia fazer isso? Tem todo um preâmbulo ali, tem toda uma investigação que tem que tramitar. Está aí as fotos dos jovens? Você estava vendo? Esse era o que supostamente tinha a tal da ordem. Lembrando que o planejamento do crime não é punível aqui no Brasil. O simples fato de eu pensar e de repente planejar um crime não me faz um criminoso. Porque eu posso desistir sem causar nenhum prejuízo, nem as pessoas, nem a sociedade, não posso? Quem está lá planejando uma vingança não pode cair na real? Não pode cair na real e simplesmente desistir de cometer o crime? Pode. E qual foi o mal que eu causei à sociedade para eu ser punida? Ou punido? Nenhum. Então, aquela fase de planejamento do cometimento de um crime, de planejar um crime, ele não é punível no nosso sistema de infrações, no nosso sistema penal. O diretor está dizendo para mim que pode ser que seja esse aqui. Eu realmente não me recordo, viu, diretor? Esse aqui supostamente estava com a ordem, supostamente estava com a ordem para matar policiais militares. Não me recordo. Eu tenho a impressão que era o que estava de fone. Mas eu realmente não me recordo. Um dos dois, um dos três, um dos dois homens estava com essa ordem. O fato é que dele ter a ordem, planejar e executar, é um vazio aqui, ó. Que ninguém sabe se realmente ele ia fazê-lo ou não. E ninguém pode punir ninguém por planejar um crime, por pensar num crime sem cometer o crime. Isso aqui não é Minority Report, não. Aquele filme com o Tom Cruise, que tinha três gêmeos lá, que antecipavam as ações das pessoas e as pessoas acabavam sendo condenadas sem sequer saber do livre-arbítrio daquela pessoa, tá? E o diretor me disse uma coisa aqui, diretor, quando eu ouvi, o que que falou? É o de óculos, é. O diretor também está me garantindo aqui que é o de óculos. Mas, gente, principalmente... Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado, rapidamente aqui. A gente não pode viver numa sociedade em que as pessoas desaparecem. Aí você que está aí do outro lado vai me dizer, não, mas era tudo bandido. Prova que é bandido. Como assim, bandido? Não. O bandido, o criminoso, ele tem que passar por todo um processo, gente. É assim que vive aqui a nossa sociedade. A gente não pode viver num sistema democrático, num sistema democrático, um sistema de direito, onde a gente simplesmente vê as pessoas desaparecendo. Cadê a segurança jurídica? Segurança na sociedade? O que é isso? Na época do desaparecimento desses três jovens, o delegado que estava investigando a situação do desaparecimento dos três, chegou a divulgar um áudio onde um dos dois jovens, que é justamente esse aqui, o diretor está me confirmando agora, esse aqui, onde esse rapaz fazia uma negociação para poder matar um policial militar. Ele fazia uma negociação. Obviamente que no desespero a gente está vendo uma pessoa que não tem nada a perder, envolvida na criminalidade, envolvida no crime, e que está ali planejando a morte de um cidadão de bem, que é um policial militar. Mas aí não é por isso que a gente vai transformar os policiais que lutam tanto pelo bem da população em bandidos também, né? Quem é envolvido, quem está envolvido no desaparecimento, supostamente envolvido no desaparecimento desses homens. Ninguém vai virar bandido por causa disso. É o que eu sempre bato aqui. Cabe ao poder judiciário julgar e apenar. Não cabe a mim, não cabe ao policial militar, não cabe ao policial civil, minha gente. E aí, enfim, né? Vamos lá, vamos mudar de assunto, vamos trazer para você aqui a coisa para o presente. Esses três jovens que nós estamos trazendo aqui, são os três jovens lá de outubro de 2016. Outubro de 2016. Os três que desapareceram agora, ninguém pode confirmar exatamente se foi policial militar que levou os dois. Apesar de ter algumas testemunhas que dizem que tinham dois policiais militares no meio de quatro homens, né? Dizem que tinham dois homens fardados. Não se sabe se era realmente policial militar ou não. Não pode se dizer isso. Até porque o trabalho do policial militar é combater a criminalidade e não ir lá cometer crime. Policial militar não faz isso, né? Vamos lá. Doze horas em ponto para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Uma boa tarde, acompanhe com a gente, liga para a gente, participa. E eu vou te trazer uma super dica agora. Presta atenção, eu estava lá ontem. Um grande beijo para a Sâmia, para a Lu, que estava lá. A Rose, que me atende com todo carinho. Para as meninas que estavam lá fazendo as unhas de todo mundo. Lá do Espaço Amanda, sempre bem atendida. A Lenny, a Senha faz aquele caputino caprichado. Messias que faz o cabelo. E o Espaço Amanda traz uma promoção toda especial para as loiras. Atenção, loiras. A promoção da Copa é um tratamento Shine Blonde. Shine Blonde, que mantém os cabelos louros brilhantes e macios, sedosos. A gente sabe que quem é loura tem ali um grande problema, o cabelo fica mais desgastado, né? E aí nesse período aí que a gente está vendo aí que é tempo de verão, época de Copa, ninguém está, todo mundo está preocupado com o jogo. Tem que manter o louro bem hidratado. E para você que é louro e quer sair com cabelo de cinema, de estrela de cinema, vai lá no Espaço Amanda e faz o tratamento Shine Blonde. Custa R$139,00 só. E tenha um cabelo nutrido e com a cor neutralizada. E aproveita e faz logo a unha também com as meninas lá, que as meninas são expert e especialistas. Minha unha ficou linda, belíssima. Mostra a minha unha aqui, que eu fiz ontem, lá no Espaço Amanda. Ia fazer também uma drenagem, mas aí quando eu vi a Patrícia já tinha me dado um get out. A Patrícia, coitadinha, estava lá me esperando e eu fiquei enrolando o telefone. Não consegui pegar nem a massagem, nem fiz o cílio. Mas vou reagendar, tá, Rose? Vou reagendar para poder fazer os cíliozinhos. Eu quero o cílio bem pesadinho, assim, que eu fico até com sono, assim, de tanto cílio, tá? Espaço Amanda, fica lá no Amazonas Shopping. Fica ligado, tá bom? Um beijo, meninas. Olha, vamos lá, gente. Você que está do outro lado acompanhando o programa, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa da comunidade e traz informações de Parintins. Apesar do resultado ter sido, ontem, né, nós fossemos a apuração, mais uma vez, o caprichoso ganhou o Festival Folclórico de Parintins, garantido, segue indignado e diz que foi fraude, viu? Tadeu de Souza traz os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tadeu de Souza traz os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tadeu de Souza traz os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tadeu de Souza traz os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tadeu de Souza traz os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Obrigado.